Agora olha só essa história, um urso foi capturado depois de roubar o comedouro de pássaros e fugir levando a câmera do local, ainda gravando. O caso foi nos Estados Unidos, o urso se aproxima da comida, olha para os lados, logo depois ele tenta pegar as sementes de girassol e acaba roubando, mas só que cai tudo no chão, você viu? Só que na fuga, a câmera acoplada no poste do recipiente é levada pelo urso. E é possível ver, olha aí, os passos dele fugindo do local. O proprietário só percebeu quem foi o autor do roubo no dia seguinte, quando assistiu a esse mesmo vídeo.